Hoje nós estamos aqui na piscina, juntamente com a galera do Big Brother, é, a galera do Big Brother aqui. Qual que é o problema aqui? Sinta o meu cantinho? Meu cantinho. Daqui a pouquinho a gente vai estar indo na cachoeira, e aí a gente vai estar gritivinho ali. Essa daqui é a primeira que vai ser eliminada, já está no paredão, Antônia, olha o outro ali ó, é o líder, o Júlio. Já foi cancelada, já foi cancelada, com mais de 80% dos votos. Talvez 65. 65? Eita! Foram 3 no paredão. 3 no paredão, que eram os outros 2 mesmo? Débora e Luciane. Débora e Luciane. Eita nossa! Essa água hoje que está uma maravilha, está boa demais pra caramba. Falando, falando paredão, a gente está zoando, mas olha só aquele paredão ali ó. Olha que loucura, gente. Tem gente até querendo pular ali de paraquedas, não sabe se abre. Esse aqui mesmo é um ó. Vai para o lado daquele ponto lá, olha aquele pontinho lá de cima. Para descer tem que subir ajuda, para subir que é difícil. Aí é difícil, não é? Para subir e não solta ajuda não, mas para descer, moleque. Não tem nenhum bondinho ali não? Não, nada. Nada? Tem que subir. Tem que subir de rapal? Pelo... Pelo... Provavelmente sim. Bem pra homem. Teve poucos casos de pouca caçote que subiram lá. Tem um rapaz que... Não tem que subir de cima de nós lá em cima ali. Olha só. Quatro dias para encontrar esse rapaz de novo. Caramba. Se ele está morto aí a gente já não sabe. É meio perigoso. Então deixa quieto. Melhor aqui mesmo, de boa. Menos risco. Tomando banho com as cançadas. Que caçote? Que caçote, exatamente. Aqui vendo que eu estou com os caçotes aqui, gente. Olha, nadando. Tipo aquela que estava lá no banheiro. Bem natural. Bem natural. Totalmente no ar livre daqui a pouco ali. Lá embaixo no rio. Não, não vai gravando na corrida aqui não. Ah, vai lá. Vai lá. Vai lá que eu vou gravar vocês na corrida. Mas você vem comigo? Eu vou? Eu vou? Não vou não, não dou conta não. Com pressão de novo. Mas aí eu já perdi, mano. Não, não, não. Pera aí, tem mais que começar. Não, moça. Vai de dupla. Depois é individual. Oh, faz o seguinte. Não. Faz o seguinte. É ir e voltar. É uma volta só. Não é chegar aqui ganhou, não. Tem que vir e voltar. Quem chegar aí primeiro? De novo ganha. Dois, três. Na mesma margem ali, Débora. Na mesma margem, Débora. Volta. As parceiras no segundo degrau, sentada. A competição é intensa. Luciane está conseguindo chegar. Francisco, atendou um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Santa Bela já está na escola. Bora. Acelera, Débora. Vai, Débora. Me ajuda, Débora. Eu passei no cê, menina. Olha. Olha, meus 50 reais. Olha, Jesus. Eu perdi 50 reais. Vou ter que fazer o tric. Ela nem chegou aqui, já pegou assim. Você perdi na pedra. Você parou no meio do... Antes da casca, você já tinha parado? Você estava na metade aqui. Olha, o rapaz estava chegando aí. Daí o carro. Bota com a sua mão. Só assim, ó. Para ser individual, todo mundo tem que fazer todas as estragias aqui. Aí, voltado? Ih, voltado. Não, gente. Quem chegar primeiro aí... Isabela, eu vou apontar os 50 reais de vocês, Isabela. Me ajuda. Um, dois, três e já. Vai. Vai, meu Deus do céu. Vai, Senhor. Oh, meu Deus. Vixe Maria. As estrelas. As calças quase que arriou. Ele desesperou. Eu ganhei. Ele ganhou. Ele entrou água no meu cérebro. Isso ele não ouvindo. Ele ganhou. Ele ganhou daqui mesmo. Você viu, Clé? Você viu a velocidade do cara? Velocidade da Ludmine. Você nasceu de ódio. É que ele pulou. Ele nadou e nem correu. Ele pulou. Está chovendo. Está chovendo. Chuva de verão. Está chegando de lá. Está bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá um pouquinho. O pessoal está lá no rio? Vamos lá, rapidinho. Estamos aqui. Vamos aqui. Aproveitar que sua mãe está lá também. Vamos lá. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é forte, menino. Aqui é forte, menino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O líder mandou. A pessoa bateu para ter de resultado de novo. Senão depois fica até cinco meses. A pose da foto. Vamos ver a pose da foto. Cadê todo mundo? Chega aí. Um, dois e... Eles já estão o quê? Eles já estão vindo agora. Eles estão vindo? Sim. Eles voltam de novo. Aqui é ver que nós é mais. Eles voltam. Vem, vem. Será que é só a minha camisa que ficou lá? A minha também. Está lá, né? Sua toalha também ficou lá. Hã? Vou olhar para pegar outro. Hã? Ué? Agora pronto. É relógio, é camisa, é bermuda, é oculos. Daqui a pouquinho vai... Com certeza eu entrou até com o celular lá. Viu? Você está na ouvindo? É drone? É. Tá carregando Tira a foto ali pra mim, por favor Tá vindo chuvinha Ah menina, aí sim Só de boa Bora, vem É que é vídeo Aí depois tira o print, sai a foto Bora, entra lá todo mundo Bora Esquece que não tiram o sapato Não, 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 não Não, não, não Aí, aí É, meu Deus É, meu Deus É, tá bom Essa tá fria Essa tá fria mesmo Vejam o Edith isolado Atrás dos companheiros Ela não consegue vencer a prova Eles estão tentando sabotar o moderador Mas nós temos linha de defesa Não tem foto não Você foi eliminada Não tem foto não, você foi eliminada Nós observamos O grande protagonista no meio da lagoa O cerrado E no paredão O protagonista Francisco No centro da lagoa O nosso grande homem Com sua grande mulher Uai, uai O sócio do milênio O sócio do milênio Foram eliminados Estão fora d'água Foram eliminados Estão fora d'água Aliás, tem estraguei adulto Vem com a filhão Vem, tia Vem, irmão Vem, vem, Lígia Tá gelado Tá gelado Tá gelado Tá gelado Tá gelado Não, tá gelado Não, não, não Não, não, não Vem Eu tô com a maia de roupa Com a maia de roupa A gente tem buraco Vem, a guiadora Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, ó Tá doido Tá vendo, eu falei Eu falei Eu falei Vem, ó Vem, ó Vem, ó Vem, Lígia Cuidado Não Vem, ó Vem, vem Tô falando Cuidado Cuidado Lígia é uma prova, Lígia é uma prova da evolução do homo. Edith! Edith de Deus! Vai para a igreja, Edith! Pelo amor de Deus! Edith de Deus! Puxa! Oi, gente! Oi, gente! Isso é estratégia, é estratégia! Na era, você quer estratégia? Viu? Eu, é estratégia! Não! Ela matou a impa? Não, ela matou o que ouça! Vai lá! E agora? Agora! Dá uma ideia, Edith! Menino do céu! Pião é pião, não é, mano? Cê tá doido! Tá parecendo até nós lá na Rio Rancho! A Rio Rancho era DG, velho! Vamos lá! A ela mesmo, então, hein? Se for aquela? É aquela mesmo! Ah! Que coisa! Olha! Olha a outra ali, olha! Olha a outra ali, olha! Olha a outra ali, olha! Olha lá! A queda é maior! Muita carro, olha a máquina A cada hora que encortar mais perto, mais perto você vê a roxa, olha Olha que interessante, aquela pontinha, ela já parece uma nuva Olha que desgrama que é aquilo ali, buguei minha cabeça agora Será que aquilo é uma rocha que não tem nada embaixo? Parece que ela tá aí, não caiu Olha, mas não tem como ela ficar presa daquele jeito não Aquele pedacinho, parece uma nuvem, mas não é nuvem, é pedra Tá vendo a entrada? Sem autorização O que que é? E aí? Foi derrotado? Não, isso é só o Florestal Florestal? Olha o perigo Não pode escorregar aí nem a pau É Começou a fechar pra chuva, mas tem que vazar o mais rápido possível Porque descer isso aqui molhado Como é que tá o fôlego aí? Dá uma parida de fôlego Tá, mas não é um bar na mão, é Porque é muito inclinado aqui, não é? Porque ajudou bastante com as concretas jogarem aí pra segurar as pedras Se não, menino Não, talvez tava mais escorregado Tava mais? Tava Tava mais escorregado 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô vendo. E aqui tá escorrendo pra caramba. Cuidado. Aqui é top, hein? Vi não. Nunca vi aqui não. Vi não. Nunca vi. Vamos lá. Vamos lá. Olha só como que é linda, gente. A Cachoeira do Cerrado. Vê o trabalho pra chegar mais chegando. Tem até o efeito de um marco índios ali no meio dela. Olha que coisa maravilhosa. Olha. Essa queda da água derrubada em quantos metros mesmo? Hã? 500 metros. 500 metros. Você sabe ela? A pedra, o tamanho, Cabrera, né? Olha que da hora. Meu Deus do céu. E olha que perfeição aquelas rochas ali mesmo, olha. muito top, hein? E lá em cima tem mais outra cachoeira lá, ó. A água cai lá em cima. Olha que coisa maravilhosa. Show demais. Olha que coisa maravilhosa. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto